Jogando foda-se Vai fazer, tá ligado? Pô, quando ele chegar a gente vai dar soco nele Aí eu, porra, tava todo Eu tinha o clube da luta É, eu tava todo no pique, pô, vou fazer isso aqui Vou fazer isso aqui, aí, cara, eu dei um soco Assim pra frente e dei um chute No que eu dei o chute Eu dei um chutinho na parede, tá ligado? Pra tipo, ó, vou dar um chute na parede aqui Pra mostrar como é que eu vou fazer, tá ligado? Aí eu dei o chute Não sei porquê, cara, veio de reflexo o soco Direto, dei o chute e vim Com o soco com tudo, velho, desmedido Pra caralho, eu dei um soco Cara, na hora que bateu na parede assim Veio aquela dor direto na mão, tipo, caralho Foi tipo, absurdo, assim, foi uma dorzona Quebrou a mão? Cara, eu quebrei Um osso do meu dedo, cara Eu tomei um puta de um susto e eu fiquei Caralho, fudeu, aí eu falei pro meu amigo, mano Que dor, mano, que dor, não sei o que A gente, cara, criança, o cara Esqueceu, tá ligado? Ignorou Tipo, quebre Fudei minha mão Eu dei um soco na parede e ignorei depois, tá ligado? Aí eu fui jogar, eu chamei o meu amigo Pô, cara, vamos lá pra casa jogar um videogame Tava já afim de jogar, tá ligado? Essa era a época que eu tava virando mais nerdzinho Tava ficando mais em casa, mais curtindo, mais Ficar jogando, tá ligado? Chamei ele, vamos jogar um jeitinho Mas eu parou de doer? Cara, eu acho que deu uma amenizada Sei lá, porque às vezes tu é criança Mas adrenalina, né, também Sei lá, cara, não sei o que aconteceu Adrenalina do Vice City, mano Aí eu voltei pra casa tranquilão E fui... Fui jogar, mano E aí eu joguei naquele beco Eu pegava aquela... Tem uma akuma que fica num beco Perto do... Da balada gay lá, mano Eu não sei onde é que fica a balada, mano A gente tem que achar depois ela Tem um bequinho que tem uma akuma Se eu não me engano é o nome Ou é uma PJ PJ, sei lá, das quantas PCJ PCJ Cara, eu peguei essa moto Eu ficava dando grau entre os becos E aí do nada só me veio aquela fincada Assim, ó Cara, tem algo de errado Eu jogando com o controle Mexendo minha mão toda Com o dedo quebrado Aí eu cheguei pra minha mãe Mãe Olha, parece que tem alguma coisa de errado com a minha mão Me levou no médico E o cara, pô, isso aí chama fratura do boxeador Não sei o que Tu acertou o... A ligação do... Do mendinho E do não sei o que Caraca, mano Por causa do soco? É Aí o soco real tinha quebrado A ligação entre o meu dedo e a minha mão, mano Caralho Fiquei engessado o braço ou algo do tipo? Fiquei engessado por uns meses ali Acho que por uns 2, 3 meses Caraca, mano Tu era do boxeador Só porque eu dei um soco na parede, velho Aí tu contou pra tua mãe que tu deu um soco na parede? Sim, contei Contei pro Rafinha Bastos essa história Tive o prazer De contar pro Rafinha Bastos Acho que ele deve ter me chamado de idiota, né? Ele é meio ignorante Mas ele tá certo também Que pariu, me colei no chão Mas também, mano Pelo amor de Deus Criança... Criança é um bicho de bosta, velho Não tem como, mano